Olá a todos, eu não fiz vídeo tem já uns dois dias, eu não estava em casa, estive em um retiro com amigos, por causa daqueles grupos de jovens que vão andar, fazer coisas, e eu estive com eles lá, e boas coisas, e eu estou cheio de sono agora, e eu estou bem cansado, cheguei a casa tem uma hora e pouco, só uma cinco e pouco, e eu não dormi nada esta noite, foi péssimo mesmo, foi muito quente, e essa manhã teve muito nevoeiro, e eu estava com algum frio. Este vídeo não vai ser longo, não é? Porque este vídeo foi uma coisa rápida, para falar que não fiz vídeos esses dias, porque eu estive offline com as coisas que eu estive a fazer, e também porque estava muito ocupado mesmo. Amanhã eu já vou estar tipo a fazer vídeos bons, e também com mais coisas, não é? Eu cheguei a casa com umas queimaduras aqui assim, tipo não sei se dá para ver muito, eu se chegar a casa, não é? Tipo agora, eu tiro fotos, e eu meto no vídeo. Isto está muito mau mesmo, isso dói. Cheguei a casa, pus as malas, poxa, já estive arrumando as coisas, e ajudando a encarar-se, e também, eu não cheguei a comer nada ainda. Eu cheguei a casa, eram umas três e pouco, e eu não tive a oportunidade de comer ainda. Mas foi bom lá, tipo, foi bom. Eu amei muito. A parte mais chata foi ter que ir pescar pão, cedo, com eles lá, à pá, daria, foi fixe, mas foi muito chato, não é? Porque aquilo, aquilo estava longe, estava uns dois quilômetros a pé, o que é muito mesmo, e também, estava frio também. Eu, mal, assim, acordei, era seis e pouco, algum estágio não acabou ainda, e eu fui lá, e eu acordei quase todos mesmo. Foi fixe mesmo. E, eu não estou muito a falar hoje, assim, sabem, porque eu estou cheio de sono mesmo, estou muito cansado mesmo. E, pronto, é isto aí, o vídeo vai ser mesmo curto também, e, eu não sei se amanhã faço algum bolo, assim, sabem? Aparece, estes dois dias, eu comi muito doce, sim. Tipo, mas foi bom, a gente teve a dividir a comida com todos, ok? Isso que eu não trouxe coisas, mas foi muito bom, não é? Porque eu nunca estive fora de casa, sozinho, assim, sabem, por muito tempo. E, para onde há mais? Se para onde há mais, conheces amigos novos lá, tipo, fiz amigos novos. Eu, quando de lá, estive a montar umas coisas, estive lá, tipo, pessoal, também, a rir-se, e, tipo, a brincar. Aí, no outro, foi difícil mesmo. O pior foi que eu estava, assim, em bateria. Tipo, lá, tipo, não há, tipo, aquelas fichas que se ligam a luz e carregam as baterias, nem os carregadores, não há disso lá. Mas foi bom. Então, e teve lá, assim, pessoas que eram de fora, ok? E eles estavam a falar inglês. Foi fixe. Eu amo inglês mesmo. Mas também lá, a água é fria. E teve lá um homem que ele levou uma tendazita com uma cena que se bota no teto, tipo, um tanque de poláxicos, água quente. A gente esteve lá a lavar-se, tipo, cada um, não é? A gente lavou-se às sete e pouco e só acabamos às onze da noite, porque esteve lá, tipo, muita gente, também, a lavar-se nas coisas. E foi muito bom. Foi uma experiência própria e boa, ok? E eu espero que mais jovens, como eu, tipo, mais pessoas que façam isto. Que não passam, que não passam o dia todo em casa. Que saiam um pouco. Nem que for por horas. É muito bom mesmo. E eu também a senti um pouco de força a mais. Porque quando eu estava em casa, tipo, a jogar, tipo, jogos e umas coisas, eu sentia-me sempre com uma dor aqui assim e aqui. E este dia foi bom para mim, porque eu não senti dor de cabeça. Foi só frio. Dor nas costas, porque eu tenho que levar, tipo, muito, tipo, sacos e malas e mais coisas. E eu, assim, me caminho nos braços. Agora, isso não se vê bem, não é? Mas se for à noite ou amanhã, isso está mais vermelho ainda. E pronto, é isto. Agora, vou a tomar banho, como algo, e vou para a cama, porque eu estou morto de sono aqui. E também, tipo, outra vida que eu fiz, eu não a respondi a tudo, porque eu não tive com o telemóvel. Eu fiquei sem bateria, ok? Então, até amanhã e uma boa tarde a todos, ok? Amo todos vocês. Tchau.